Música Categoria Banda Marcial e Acesso Município Feira de Santana Fundado em 5 de março de 2018 Presidente Marcos Piteco Regente Pedro Ivo Instrutores de linha de frente Márcio Piteco Corógrafo Éberto Boreira Paul Denis Oliveira Palizas Carla Tandão E Alisson Aquino Dirigentes Dê de Piteco Natho Falcão Gilneiro Tremão Adriano Cristiano Herrera Viviane Piteco E Rogério Marques Repertório diversificado Agradecimentos A Deus Por ele Por ele é sempre fiel Aos nossos alunos e colaboradores Ao Colégio Recomeçar de Feira de Santana A Tio pela ajuda e colaboração A Banda Marcial Recomeçar É um projeto social do Colégio Recomeçar Sem fins que atende jovens, adolescentes e adultos Da região e de toda a Bahia Seu primeiro ano de fundação A Balmari participa do Campeonato FAB Com competência e humildade Nosso lema Deixe-se a Deus conduzir Balmari Reis Ganou o Ganou o Ganou o Ganou do Aos nossos alunos e os dois Ganou o Ganou o Ganou O Ganou o Ganou O Ganou o Ganou Tem vaga em Barreto fácil Seu ganou o Ganou O Ganou o Ganou Esse papel... Não, eu tô no centro. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ah, não sei mais a parte de eu igual a vida lá em Paris. É? Tudo junto. Não quero ver o lado. 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 Não quero ver. Esqueci. Não quero ver o lado. O que vai? Like por cima do lado. Achei. Achei. Eu não vou ver. Ah, não quero ver o lado. Não quero ver. Não quero ver. Achei. Que a gente passa. Isso. Esqueci. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?